Esta é a Angélica. Esta aqui também é a Angélica. Esta tem uma roupa super fofinha. Esta também tem. Esta daqui tem um microfone. Esta daqui também. Só que esta Angélica brinca aqui na TV. E esta Angélica vai brincar na sua casa. Angélica da Estrela vem com uma foto autografada pra você.